bom dia pessoal do canal agrofloresta do sertão um pessoal aqui colocou aqui nos comentários que não tinha visto os agavos aqui sentiu foto dos agavos aqui no sistema agroflorestal olha só pessoal tem alguns agavos aqui esse aqui são espadas são jovens esses outros agavos aqui ó aqui mais espadas são jovens esse outro agave já tá mais e maior aqui mostrar que a vocês os outros agavos mostrar pra vocês aqui que eu plantei sim os agave esse daqui foi interessante porque eu plantei uma quantidade de agave tudo junto aqui certo aí ficou essa moita e aqui pessoal mostrar aqui a vocês tem mais agave plantado só que não estão bem desenvolvidos ainda tem agave aqui ó aqui mostrar mais a vocês aqui outro pé de agave aqui só os que resistiram pessoal certo que eu plantei bem pequenos e outro pé de agave aqui ó na base desse pé de pião roxo outro pé de agave aqui e outro no final aqui ó isso aqui tá mais bonito bem interessante aí são os pés de agave aqui e resistiram pessoal aqui no sistema agroflorestal são josé porque foi plantado de pequeno até mais pessoal até o próximo vídeo